Explode PE, tá tipo efeito nuclear Na bunda, gemendo baixinho Não gosta quanto vai embora Passa a liminha na minha bucetinha Macho primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa acertar É questão de calma e concentração Depois de gozar e tu tá acabado Mas de gostoso tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Tu bota de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Tu bota de quatro, de quatro, de quatro Me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Pé de gostado tu soca lá dentro Pé de gostado tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Pé de gostado tu soca lá dentro Caímos no sabor Pé de gostado tu soca lá dentro Pé de quatro, me ouve gemendo Explode PE, tá tipo efeito nuclear Pé de gostado tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo No quarto com a malvada Para a safadeza De costa pra mim Fala o que tu deseja Ela pede tapa na cara Vai tomar tapa na bunda Gemendo baixinho Gosta quando cai em boa Ela pede tapa na cara Vai tomar tapa na bunda Gemendo baixinho Gosta quando cai em boa Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa molhadinha Calma garoto É só no dedinho Me chupa gostoso Me deixa excitar É que chupa e calma Concentração Depois que eu vou sair Tu tá caralho Pé de gostado tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Pé de gostado tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo Não pode que ser da minha pé na tremendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo Pé de gostado tu soca lá dentro Pé de gostado tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Sai rumo no chavoso